Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher abençoada, mulher de Deus, mulher cheia de graça. Que essa tarde possa ser maravilhosa na sua vida. E eu te convido para estar em companhia aqui da gente. O programa está muito especial. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês os nossos convidados, tudo o que vai acontecer. Mas antes disso, eu queria começar hoje falando para você um versículo bíblico para ministrar o seu coração. Lá no Salmo 126, no versículo 5, diz assim, Olha, que os que semeiam chorando vão colher com alegria, sorrindo. Uma pessoa perguntou para mim, o que significa isso, Luana? Eu não entendi o que quis dizer. É que muitas vezes, né, a gente faz as coisas das nossas vidas, tudo na nossa vida a gente está plantando, a gente está semeando alguma coisa, né? E às vezes é difícil, é complicado, é pesado, né? Cansa, mas vale a pena o que o Senhor quer dizer para você. Vai valer a pena o que você está fazendo. Certamente você vai ver que tudo o que você fez, te transformou, fez com que você fosse mais forte e te trouxe alegria. Que a tua alegria esteja no Senhor, descansa nele, mais ele fará. Em nome de Jesus, confia no Senhor nessa tarde. E que você possa viver essa semana abençoada, cheia de paz, porque Ele dá a perfeita paz. Amém? Quero convidar você para fazer parte da Rede Boas Novas, sendo o semeador da Boas Novas. Já que a gente falou aqui em semente, né, do versículo bíblico, do Salmos 126. Então, também semeie aqui, semeie na Boas Novas. Luana, mas por que vou semear na Boas Novas? Para que precisa? A Boas Novas está aí, está fazendo programa, está entrando em tudo que é Estado aí, né? Entramos em BH, entramos em São Paulo recentemente, Rio de Janeiro digital, qualidade melhorando. E é por isso mesmo que eu te convido para fazer parte da Boas Novas e semear. Porque nós contamos com formiguinhas. A Boas Novas não é feita de grandes parceiros, não. A Boas Novas é feita de pequenas pessoas, mas que são poderosas na fé, que entenderam que podem, sim, ser instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. Através da Boas Novas, você entra em hospitais, você entra em presídios, penitenciários, você entra em casas que nunca ouviram o Evangelho. Mas, ela zapeando ali o canal de televisão, ela vê uma palavra de Deus e é transformada. E aí, ela começa a ter sede e ela começa a buscar ainda mais. Então, eu convido para você fazer esse desafio com você mesmo e participar dessa rede que é uma grande missionária. Entra no nosso site, lá você pode conhecer todos os detalhes. Entra no nosso Facebook, no canal do YouTube. Entra no Instagram e seja ainda mais abençoado. Compartilhe aí com os teus amigos que também é esse desafio que a gente quer. Multiplicar essa bênção, tá? Deus te abençoe. Eu quero apresentar para você agora o nosso tema. A gente vai falar sobre tratamento estético facial. Você já fez? Já fez alguma coisa no rosto, algum cuidado? Será que é importante? Por quê? Vale a pena dar resultado, né? Essas questões que a gente fica perguntando. E hoje, nós vamos falar com a especialista Raquel Cardoso, que está aqui com a gente. Ela é esteticista. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você falando sobre isso. Olha, eu acho que vale a pena. Olha esse rosto aqui, gente. Presta atenção. Foca no rosto dela. Oh, meu Deus. Mãe de vergonha. Vale a pena? Vale. Faz diferença? Faz total diferença. Essa técnica do microagulhamento é uma técnica rejuvenescedora. E a vantagem dela, como diferente em outros tratamentos, que durante um ano você ainda continua tendo ela agindo no seu corpo. Repete para mim, qual é a técnica? Microagulhamento. Microagulhamento. Olha, mas fala em agulha, a gente já fica nervosa. É. Mas não tem nenhum tipo de... um incômodo do procedimento. Ele é muito pouquinho. Não é invasivo. Não. E com peles mais sensíveis, utilizamos anestésico. O aparelho, o tratamento é feito através de uma avaliação. Então, tem pacientes que precisam do microagulhamento. Outros precisam do agulhamento, que é diferente. Mas o que vai fazer potencializar isso aí é também o princípio ativo colocado nessa pele depois do procedimento. Não sei se vocês aí, curiosos, mas eu fiquei super curiosa, louca para ver. A gente vai ver isso hoje. Vamos. Vocês vão ver aí, vão conhecer essa técnica. E aí, a gente ainda vai ter louvor, abençoado e participação do nosso bate-papo também, né? Que não pode ficar de fora. A Daiane Alves, que vai cantar para a gente a fé além da emoção. Senhor, eu te amo. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Luana. Sempre bom estar aqui com vocês, né? E a gente canta, mas a gente fala muito. Sabe que mulher gosta de conversar. Ah, e esse assunto, né, a gente fica curiosa, a gente tem experiência, né, que a gente passa. Tem, tem. Vou te contar daqui a pouco. Pois é, que maravilha. Eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente pode fazer para contribuir para que esse tratamento seja ainda mais potencializado, né? Sim, o paciente, ele precisa ter as orientações do profissional de ter o produto dele, a home care. Porque isso vai ajudar no que é feito dentro do consultório. Tá vendo? Fica esperta, gente. Gente, eu ainda quero apresentar para você o nosso artesanato, a Jéssica Peixoto. A nossa artesã de hoje, ela vai fazer quadro com pregos e lã. Tudo bom? Olá, tudo bom. Bom ver você aqui de novo. Deixa eu ver isso aí. Eu que agradeço, adoro estar aqui. Obrigada. Olha, eu vou fazer esse quadrinho com pregos e lã, um pedacinho de madeira qualquer. Prego e lã. Facinho de fazer. E o bacana é que tem outros aí, né? Tem outros também. Que você brinca, né? Assim, parece uma brincadeira, um joguinho. É, qualquer figura, né? Se você gosta de um coração, qualquer outra figura, pega o molde e faz. É facinho de fazer. Muito bacana. Dá para fazer com as crianças, né? Sim, claro. Daqui a pouco a gente vai conhecer todas essas técnicas direitinho lá, como é que faz. Diz de mistificar. Mas antes disso, eu quero convidar a Daiane para vir aqui para o nosso espaço, cantar para a gente, adorar o Senhor, dizendo a fé além da emoção. Eu tenho a certeza das coisas que eu espero em Deus Eu tenho em minhas mãos a prova de tudo que eu anelo pela fé Eu creio na palavra e tomo posse Com minha decisão Eu creio porque Deus é quem garante Eu creio porque Deus é quem garante A minha bênção Eu tenho a certeza das coisas Que eu espero em Deus Eu tenho em minhas mãos a prova de tudo Que eu anelo pela fé Eu creio na palavra e tomo posse É minha decisão É minha decisão Eu creio porque Deus é quem garante A minha bênção Eu vejo pela fé Um quadro solto Eu vejo pela fé Todo renovo Eu trago no meu coração O fundamento do Senhor O fundamento do Senhor A fé Além da emoção Eu tenho a certeza das coisas que eu espero em Deus Eu tenho a certeza das coisas que eu espero em Deus Eu tenho em minhas mãos a prova de tudo que eu anelo pela fé Eu creio na palavra e tomo posse Eu tenho a certeza das coisas que eu anelo pela fé Um quadro solto Eu tenho a certeza das coisas que eu anelo pela fé E eu tenho a certeza das coisas que eu anelo pela fé A fé que rompe os muros Que quebra a maldição Faz o amor renascer A fé que nos corta a humildir Em um cantilão Que move o coração de Deus Eu vejo pela fé O quadro novo Eu vejo pela fé O renovo Eu trago no meu coração O fundamento do Senhor A fé além da emoção Eu vejo pela fé Voltamos aqui com a Raquel E a Nívia Que é a nossa modelo de hoje Cobaia Deus te abençoe Fique tranquila Ela falou que é uma técnica com agulha Micro agulhamento Micro agulhamento Para quem tem medo de agulha Só a palavra deixa a pessoa Eu não sou muito medrosa não Mas o pessoal de casa Você tem dificuldade? Fala aqui no microfone Tenho Eu tenho um pouquinho de medo Mas vamos ver Acredito que não vai dar Mas está aqui gente corajosa O que a gente não faz pela beleza da gente? A gente se cuidar Vale a pena Então me fala Como é que é essa técnica Raquel? A técnica do micro agulhamento Ela pode ser feita com um aparelhinho Que se chama derma roller Ou com um aparelho elétrico Que é esse aqui Que é o Dr. Pen Os dois utilizam agulha Tá? E os dois você pode também ter O milímetro a ser usado na pele Esse não é aquele que fica saindo sanguinho, né? Sai Em alguns casos Peles muito sensíveis E dependendo do que eu quero De acordo com o que a pele dela precisa Tipo a agressividade tem esse nível? Isso Tem um nível E isso acontece no nível que você coloca a agulha O milímetro que você põe a agulha Vai de acordo com o que ela esteja precisando E vai definir essa Exato No caso dela ela tem melasma Então a gente vai um pouquinho lá O que é melasma? Explica pra gente O melasma é essas manchinhas Aqui ó Aqui mais escurinhas, né? Isso Às vezes na gestação É, a mulher deve essa manchinha Do efeito tratamento químico Também às vezes mal feito, né? Com ácido Às vezes gera O melasma ele não tem cura Mas você pode dar uma equilibrada Pra você também ficar com uma autoestima Também equilibrada, né? Porque incomoda essas manchas Tá Então vamos lá Vamos mostrar como é esse procedimento Vamos Eu só preciso tirar aqui Ah, tirei Curiosa Pra saber como é que é Eu vou ficar aqui intercedendo, tá? Tá bom Eu vou escolher aqui Um milímetro bem O lorulinho, gente Pra essas coisas do dentista Bem baixinho pra ela Deixa eu colocar aqui pra todo mundo ouvir Olha isso, gente Tá vindo? Dá pra ouvir? O lorulinho São várias agulhas, né? É, são várias agulhinhas Como é no aparelho É muito rapidinho, ó Ele tá vibrando, né? Ele tá vibrando E tá fazendo Os furinhos na pele dela Tá sentindo alguma coisa? Fala aqui no microfone Bem pouquinho Bem levinho Não sinto dor Parece que é o quê? Uma lixinha? É, uma lixa Exatamente isso O que que acontece nesse processo aqui? A pele, ela vai começar a receber Esses furinhos Vai ficar preparada Vai criar um rubor Existe depois um cômodo Porque a gente vai ter que aplicar em várias vezes Dá pra ver que ficou um pouquinho de abelhada Isso Então o que que acontece aqui? Uma regeneração Essa pele Começa a ficar preparada Pra receber um princípio ativo Uhum Então o que vai melhorar com esse procedimento? Os poros abertos As linhas de expressão As manchas Tem pessoas que estão sentindo mais na testa, nos olhos? Sente mais um pouquinho? Um pouco mais de gosto dos olhos Essa técnica Ela pode ser utilizada também em estrias Pessoas que tem alopécia também Pode fazer em qualquer lugar do corpo? Pode fazer em qualquer lugar do corpo Ela vai fazer o que? Ela vai preparar Pra nós colocarmos os princípios ativos necessários pra essa pele Tá? Deixa eu passar Eu vou trocar aqui contigo, gente Tá Vamos virar aqui Deixa eu te perguntar Qual é o período desse tratamento? Existe um... Tem que fazer quantas vezes? As sessões desse tratamento Ele é de acordo com a necessidade de cada paciente Normalmente 5, 10 sessões Ele tem um período de intervalo, tá? Temos que dar um intervalo pra essa pele regenerar Esse período é de? De 20 a 30 dias Ah, então é bem... Uma vez no mês? Uma vez no mês? Isso E nesse período é que ela tem um produto indicado pelo profissional Pra ela fazer a home care, tá? Aqui eu tô fazendo bem superficial E são os cuidados em casa, né? Isso Ela vai ter esses cuidados em casa Depois desse procedimento Que muitos pacientes perguntam Eu posso colocar o protetor solar? Não pode usar o protetor solar Dependendo da técnica Se eu fizer o micro agulhamento Eu vou poder depois de... Esse que você tá fazendo é o micro? Eu tô fazendo um agulhamento Agulhamento Porque é bem mais superficial Ah, o agulhamento é menos agressivo? É É o nível dos milímetros da agulha que eu tô colocando nela Esse aqui eu vou criar um rubor Mas a pele dela não vai vir com o sangue Tá? E o quanto mais você falou, né? Mais profundo Aí pode sangrar Isso Algumas pessoas sangram até com o micro superficial O sangue é necessário, tá? Em alguns casos As opiniões elas são adversas com relação ao sangue Tem pacientes que não quer ver Não quer sentir o sangue Então a gente vai tratando ele por sessões mais longas Porém com eficácia E o protetor solar No caso dela Ela pode colocar após 24 horas Engenharia que ela sente mais, né? Que pertinho A gente ri porque nem com a gente Porque eu rio mais sensível Não pode rir E depois desse processo aqui O que nós vamos fazer? Nós colocamos o princípio ativo Que no caso da Lívia Que tem o melasma A gente vai colocar a vitamina C A gente vai colocar um seno, um clareador E ele vai estar penetrando Tratando a pele dela E o organismo o que que faz? Entende que ela está sendo atacada Todos os furinhos começam a... Quer proteger Exatamente Quer defendê-la E aí eles começam a trabalhar E a gente começa a criar o fibroplástico Que é a célula que trabalha o... É a célula que vai trabalhar o colágeno E por isso vai fazer com que Esse tratamento seja bem eficaz Exatamente Que bacana É uma técnica nova? Essa técnica ela já tem um tempo Só que ela tomou força Devido às famosas Que começaram a postar O rosto sangrando Então assim Tem umas que quanto mais sangue é melhor Porque vai ativar o colágeno Não é Mas é de cada paciente Cada profissional também Porque tem paciente que pede Ah eu não quero sangrar Vamos aos pouquinhos Então aí a gente vai fazendo também Para não ter um desconforto muito grande Você vê que a pele dela já está avermelhada Deve sentir Né? Ela já está criando um rubor Passou mais de uma vez, né? Se você não for duas vezes E aqui A Raquel K12 O exercício está Só para quem está chegando Né? Ela está fazendo uma técnica De microagulhamento De microagulhamento Na Nivea E a Nivea está aqui bem Não chorou Não está caindo lágrimas É suportável Essa microagulhamento É suportável Essa microagulhamento Esse agulhamento E vai sair daqui Sem melasma Sem manchas Porque vai continuar o tratamento Né? Ela vai continuar o tratamento Está sendo assim bem tranquilo Viu? Estou sentindo Que bom Então pronto Está valendo a pena E você vê o carinho O cuidado Que também a Raquel tem É sempre isso aqui Que a gente está mostrando Né? Buscar um profissional bacana Não é qualquer pessoa Né? Porque está na moda também Ver se tem necessidade De você fazer Qualquer pessoa pode fazer Raquel? Não O paciente Tem algumas restrições Grávidas Não pode fazer Quem tem problema Com dermatite Não pode fazer É bom ressaltar É Não pode fazer Quem tem vitiligo Tá? Porque pode agravar Esses Esses problemas De saúde Então o ideal É que não faça Mas numa grande maioria Nós conseguimos fazer sim O ideal também É que o paciente Não compre E faça ele mesmo Em casa Porque tem que A pele da Nive Ela foi preparada Para receber o agulhamento Então em casa Você pode sofrer Algum tipo de contaminação A sua pele está aberta E pode agredir também E pode agredir De forma desnecessária Eu já tive Já tive casos De amigas Que fizeram E foram parar No dermatologista Para poder tratar As queridas Problemas que gerou Era uma coisa que era Para ser uma solução Porque hoje A internet Tem muita gente Mostrando Testei em casa Fiz em casa E aí outra Vou fazer também E compra E começa a se furar Não é assim A gente fala assim Não é só isso Mas outros tratamentos Eu vi pessoas Que passaram ácido No rosto E ficaram com manchas Ainda mais agravadas Então assim Sempre procurar Antes de fazer Qualquer intervenção Profissional Aqui a Daiane Está toda ali Fala Se manifeste Daiane Mega experiência Porque Eu fiz algo Até meio que bobo Eu tinha feito Alongamento de cílios Cílios maravilhosos Grandes Que está na moda Todo mundo usando Estava amando Fiz a manutenção E aí Você fez onde? No estocisto? Eu fiz Na estocisto Está tudo direitinho Ficou maravilhoso Só que aí Naturalmente Eles vão começando a cair Tem um período Tem um período E aí você precisa Ir novamente Fazer outra manutenção E nesse período Eu estava com muita pressa Precisava sair Me arrumei Eu estava meio que Com um buraco Gente No meio dos cílios Fiquei desesperada E não dava tempo O que eu fiz? Fiz isso Fui para a internet Como retirar os cílios Em casa? Gente Não faça isso Vocês não sabem Como eu fiquei Careca de cílios Meus cílios Caíram Todos Fiquei desesperada Isso não tem muito tempo Não Tem alguns meses E aí eu fiz Todo o procedimento Vapor da água Morda Nem fala as dicas Porque senão Você não tem noção Caiu todos os meus cílios E aí eu tive que esperar Crescer Fiquei passando Azeite de oliva Para estar estimulando O crescimento Que eu tinha visto Também na internet Até que isso funcionou E cresceu rápido Mas foi meio Bem que traumático E se eu tivesse ido Até a esteticista Para ela retirar Mesmo os cílios Num procedimento correto Eu teria ficado Bem com os cílios Então eu tive que ficar Aí muito tempo Disfarçando Com um delineado Na maquiagem Bem grosso Para disfarçar Que eu não tinha cílios Então está aí Uma prova Gente Que a gente precisa Ter muito cuidado Com todo tipo de tratamento E procedimento Que a gente está falando Aqui de tratamento No caso esse Não foi um tratamento Foi um procedimento Que você escolheu Mas não é brincadeira não É porque no caso Das agulhas O que acontece Como nós trabalhamos Com milímetros Esse aparelho também Eu posso escolher Aqui de acordo Com o tratamento A profundidade Que eu vou colocar Então a pessoa compra Não sabe Desse processo Então ela compra Uma agulha muito grande E tem agulhas Que só pode ser usada Por médico E tem também A questão da higienização Exatamente Porque vocês sabem Sangra E sangue contamina Então você faz Todo um Todo um preparo Um preparo Nas agulhas Para descerilizar E tudo mais É No caso Cada procedimento Feito As agulhas Elas são Descartadas Descartadas Não pode ser reutilizado O aparelho É esterilizado Isso Todo Até o produto A ser utilizado Introduzido na pele Não pode ser Qualquer produto Só pode ser Produtos A base de água Então tem que ter Um conhecimento Para poder fazer Não é só isso aqui Isso aqui é uma preparação Para que mais? Para diminuir Linhas de expressões É bacana Indicar esse tratamento? Total Poros abertos Linhas de expressão Flacidez Uma flacidez Moderada Algumas flacidez Tem que ser realmente cirúrgicas Cicatrizes Queimaduras Ela faz Todo esse tratamento Existe uma idade? Idade? Uma idade? Uma idade? Uma idade? Uma idade? Uma idade? Uma idade? O legal é que a partir Dos 18, 19, 20 anos Começa a fazer É Porque tem meninas Que já tem Os problemas É Problemas de acne A acne Ajuda na cicatriz de acne Muito Faz uma 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 restauração linda Na pele Você falou que prepara a pele Essa preparação Lógica Ela veio aqui Você limpou a pele dela Mas existe algum anestésico? Sim Eu apliquei E ela nem Eu apliquei o anestésico nela Ontem ela esteve comigo Tá? Na minha sala E aí eu fiz toda uma preparação na pele E hoje aqui rapidamente Colocamos o O anestésico Que tá fazendo com que ela Suporte Adorme É Esse O processo do agulhamento Vocês viram que eu falei duas vezes Ela passou É a terceira ou quarta vez Que ela já tá aqui Massageando Ativando A pele dela Pra ficar receptiva Terminando esse processo Do agulhamento Você vem com a O O O padrão com o precipitativo Que eu vou colocar agora Deixa eu colocar aqui Deu pra relaxar? Ela tá comigo Lagrimando agora Gente Ou é de sono Ou é de dor É um pouquinho de dor Ela tá querendo incentivar a gente Não pode falar Mas ela tá bem tranquila Gente Eu não quero assustar Olha que tu falaste pra ela aguentar Todas as dores Na verdade Na verdade não dói É que eu sou um pouco sensível Ela é Até pra fazer sobrancelha Com pinça Meus olhos Sempre vão Sempre lacrimejam Mas Eu não senti assim Nada insuportável Não É bem insuportável Bacana Eu tô colocando sem o pincel Porque no caso Isso é o que? Isso aqui é um seno É um seno clareador Que contém vitamina C Que vai agora A pele dela vai receber esse seno E aí no caso Eu coloco Com a luva mesmo Tá? O pincel Às vezes Com mais que você Dá pra pegar na câmera Que tá vermelhinho Dá pra ver direitinho? É Esse é o processo Essa área aqui Vermelhinha Esse é o processo do rubor Que é criado Que a pele sentiu Exato E ela fica com essa ação Né? Do A pele Fica trabalhando A favor dela Durante três meses E ela vai fazendo O tratamento E a pele Ela cuida em casa Né? Com o produto Home Care E vai na cabine Vai na sala E aí nós continuamos A fazer Esse processo O interessante Que ela no caso Você falou Ela tá com algumas manchas Mas assim A pele dela é linda Né? Não tem a Não tem É Muitas marcas Não tem marcas de expressão Não No caso dela aqui É só o melasma E os poros abertos Que nessa área aqui Ela tem os poros abertos Esses poros vão começar A se fechar Nivelar com a pele E o melasma Vai começar A clarear E aí a gente finaliza Esse carinho Deve ter de Estou precisando disso De procedimento Engraçado É porque assim Mesmo que doa Ela tá falando Que não tá doendo Mas mesmo que doa A mulher Não tem essa De falar De falar que vai fazer Bem pra gente A gente faz Não tem nada Da estética Que a mulher Vai ficar melhor Que ela não sinta nada É impressionante É impressionante Nem que seja de horas Sacrificar horas Pra pintar o cabelo É verdade E aqui Olha ela Gente Inspiração Essa pele linda Obrigada A pessoa que é branca Como eu Sou branca Bem branquinha Tem mais Tendência A ter manchas A ter as Linhas de expressões O que que acontece As minhas pacientes Perguntam assim Raquel Por que que você Não tem uma linha De expressão Eu comecei Desde lá atrás Começar a falar Só com os lábios Aham Eu não sorria tanto Né Você já colocou Botox natural Porque tem gente Que fala E movimenta tudo É eu E aí Agora você E eu comecei A me educar Eu tenho que exercitar A falar Somente com a boca Pra não poder E funcionou Hoje é um costume Hoje já Mexe pouco Não mexe muito Não pode piscar Não pode ser Mas entende Gente Quando vai falar Mexe com a sobrancelha 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 Quando eu era criança Eu sorri assim Aí Até hoje eu tenho essa mania Eu deixo o rosto inteiro Eu sou exagero Então eu estou aprendendo Essa técnica Você começa a ter Linhas de expressão Precoce Antes do tempo Você já está Nossa Eu não sou isso Desse jeito Deus tem misericórdia Mas o tom de pele Ajuda muito também É ajuda Sem dúvida Ajuda muito Bom, esse então Foi o nosso tratamento Né? Esse Essa foi a sessão De microagulhamento Se você não conhecia Eu não conhecia Fiquei surpresa Vou pesquisar Vou ver Depois a gente conversa Sim Olha os contatos dela Estão aí Mas no Brasil inteiro Já estão fazendo essa técnica Né? Sim E pode ser feito No corpo todo Legal Normalmente assim Em cabine Eu faço na área do pescoço Porque começa a ficar Diferente E aí a gente pode vir Para o colo Perfeito E outras áreas também Pode ser tratada Com microagulhamento Então a gente volta Daqui a pouquinho Com artesanato E bate papo Não sai daí Deus te abençoe Vai ter louvor ainda A paz Estou aqui com a Jéssica Peixoto Acabamos de sair Aqui da nossa sala Você ainda está vendo Aqui os nossos movimentos Saindo daqui Do ambiente de estética A gente está aqui Com o rosto transformado Que anivea Mas agora nós vamos vir Aqui para outro tratamento Quem sabe da alma É isso aí Porque fazer artesanato Faz bem É uma terapia É uma terapia E eu estou aqui Com a Jéssica Que vai fazer para a gente Uma técnica Que chama quadro Com pregos e lã Isso, isso Facilha É de... Como é que fala? Fazendo uma... É como se você fosse bordando Na madeira mesmo Com os pregos E é facinho Vocês vão ver A gente olha assim Parece que tem um trabalhão Mas vamos ver E descobrir É fácil Dependendo só do tamanho Que você, claro Gasta mais tempo Mas é tranquilo A gente primeiro vai aqui Na tela Ler o material necessário Para a gente fazer O nosso quadro Que é um quadro Um quadro com pregos e lã Pedaço de madeira Pregos Lã Tesoura Martelo E cola quente Você fez aqui um molde, né? Que é tipo uma pomba Um pássaro É um pássaro Tanto que esse aqui, ó Está vendo? É simples Você pega um papel Faz o seu molde O desenho que você quiser Esse daqui foi a borboleta Ó O molde da borboleta, tá? A gente vai fazer o pássaro, então Tá bom? Primeiro a gente vai Essa madeira aqui Eu pintei Você vê que ela é dessa cor, né? Cru Essa foi uma madeira Que eu reaproveitei E dessa daqui eu pintei Para fazer diferente, tá? Então para começar A gente pega o molde Né? Escolhe Vamos fazer A marcação na madeira Centralizou É, centraliza Vê mais ou menos aqui, ó A distância Tá? Aqui do lado E começa a marcar Você pode também Pegar uma fita Uma fita crepe Colocar aqui Uhum Para não sair do lugar Para não sair do lugar E pregar direto Tá? E vai pregando Só que você pode também fazer Para ficar mais certinho, ó Os pontinhos É porque o lápis aqui Não está muito da cor, né? Não está sobressaindo Mas, ó Você vai fazendo os pontinhos, ó Dá para ver? Ao invés de riscar o desenho Você vai já com os pontinhos É, você já vai com o pontinho Onde vai pregar Uhum Ó, aqui É sempre bom Quando tem uma ligação No cantinho É, no cantinho Tá? Para o desenho ficar Todos os cantinhos É, tenta ir todos nos cantos, ó Que é onde faz o O contorno ficar Bacana Marca bem o desenho É Tá vendo? Eu sempre faço isso Vou nos Primeiro nos cantos É Os extremos críticos, né? É E aí depois Aqui, ó Se você quiser prolongar o bico É só botar mais um pontinho aqui E aí depois puxa a linha Para frente Tá? Aí agora vai dando mais ou menos Espaçamento É É um centímetro É, mais ou menos um centímetro Claro, se você quiser mais espaçada Você vai dando mais E pode diminuir, né? Se você for fazer um trabalho de menorzinho Pode Pode fazer mais pertinho Com um preguinho menor Isso Até a linha pode ser mais fina É Tem gente que faz com a linha de Linha de crochê, né? Uma linha mais Fininha Aí vai da imaginação, né? Acho que você pode até pegar uma fita E sair também fazendo Eu acho que isso Vale a experiência Você tentar e ver se fica bom Né? E artesanato é isso, né? A gente vai criando E isso porque A gente vai fazendo A gente vai ficando mais ousada Existe A técnica existe há muito tempo Mas aí você cria a sua figura Você cria o seu desenho Não é? Você pode pegar uma palavra Como eu escrevi Bem-vindo Você pode escrever uma outra Família, amor Até uma frase Eu acho que até na parede Você pode, não sei, do quarto Escrever Uma Em vez de usar a gordura Uma letra de música Também Usar pra com a parede, né? Pra colocar os pregos Isso Eu acho que Fica bem legal também Pronto Aí eu marquei Tudinho E agora a gente vem com os pregos Cuidado pra não martelar Fazer um pouquinho de barulho Eita Cuidado com o dedo Eu sou Esperta em martelar meu dedo Aí a gente vai aprendendo Ó, não tô martelando muito Mas também você pode fazer isso Não Martela muito E depois vai igualando Quando tiver todos Você vai colocando tudo no mesmo nível É uma coisa delicada Mas que tem Exige uma agressividade É Tanto que dependendo do trabalho Não dá pra você fazer de uma vez só Você faz um pouco No outro dia faz mais Não é? Pra não ficar também cansativo Porque Se for muito grande É, eu não vou martelar muito, né? Porque Pra não fazer muito barulho Já deu pra entender, gente Já deu pra entender, né? Eu trouxe um prontinho aqui, ó Pra gente começar Adiantando A marcar aqui com a lã Eu vou fazer a colorida O que você acha? Acho que é colorida, né? Eu tenho essas cores aqui Acho que a colorida vai ficar legal, não vai? Fica ótimo Fica bem divertido Fica divertido, né? Vamos na colorida, então Bom, que assim Se a gente escolher uma cor Onde não agrada a um Aí se a gente escolher outra Não agrada a um É, vamos na colorida Tem todas as cores Não agrada a um Então, olha só Como o quadrinho Eu faço isso sempre, né? Como o quadrinho Ele vai ficar assim Eu sempre dou o nozinho O acabamento em cima Porque como ele vai ficar na parede Ninguém vai ver o acabamento aqui Se você fizer o acabamento Começado aqui de baixo Mais fácil É, aí vai ficar aquele nozinho Aqui embaixo Todo mundo vê Então a gente começa Aqui, tá? Dá um nozinho Sempre deixa uma parte assim Também maiorzinha Ó, essa parte Dá pra convidar da criançada Pra fazer É Ó, enquanto eu vou fritar o bife Vai enrolando aí É, só tem que ter cuidado com o prego Pra não machucar, né? Não, mas aí Não pode ser criança muito pequena Muito pequena não pode Mãe de seis anos já tem bastante Aí, olha só Aqui a gente deu o nozinho Tá? Deixa uma parte assim Mais ou menos desse tamanho Uhum E aí vamos começar a enrolar Ó Dá uma voltinha Põe lá pra baixo E dá uma puxada, tá? Pra não ficar solto Ó, tem que ficar apertado Uhum Tá? E essa parte É pra baixo Claro, tem várias formas de fazer, tá, gente? Essa daqui é Tem gente que pega Já começa cruzando, né? Na parte de cima Eu gosto de fazer esse acabamento embaixo Porque marca bem o contorno É, você consegue ver de todos os anos O desenho, a cor É Ó Bem colorido Muito legal E não é Não precisa dar, não É só dar voltas É, só dar voltas E vai apertando bem pra não ficar frouxo, né? Porque se a linha ficar frouxa Uhum Solta, tá? Não pula nenhum Nenhum É, tem que prestar atenção Nenhum Pra não, né? Pular o prego e ficar Sem passar Em um Então tem que ficar atento a isso Tá? Vamos lá Será que vai Vai demorar um pouquinho A gente fazer tudo Será que dá? Não, dá tempo Dá tempo, né? É um desenho pequeno, né? Que a gente termina aqui Pra eu mostrar Como que depois eu começo A parte de cima Uhum Aí quando ele tá muito pertinho Ó, tem que tomar cuidado também Porque Uhum Pra ele não E tem que ter cuidado Com essa cabecinha Do prego Pra não machucar a mão, né? É, é Porque é um pouquinho afiadinho É, eu já machuquei E até pregando também, né? Às vezes você vai lá e prega Martela o dedo É Não pode se distrair É Eu já vi até Tem gente que pega o Pregador de roupa Aí coloca assim E martela Eu não tentei fazer não Eu fui direto porque Não sei Eu acho que demora mais Você pegar o pregador Pra ficar Né? E são muitos Pra você ficar De pregador em pregador É Não Demora mais E a mão a gente tem Uma precisão também, né? É O pregador ele pode cair Escolhegar É Tem uns que saem Meio tortinho, né? Mas isso aí na hora Não aparece É porque no geral A linha depois dá uma Isso Um acabamento Que você nem consegue ver É Gente Aqui é a Jéssica Peixoto Que faz trabalhos artesanais Sempre vem aqui com a gente E ela tá fazendo essa técnica Que é com Né? Um quadro Com pregos E lã Que pode é Que pode ser linha, né? Também Que é bem Flexível Você pode fazer Variando Várias figuras Que você, né? Usar cores diferentes Formas diferentes Tamanhos diferentes Vê aqui que ela tá fazendo Um quadro pequeno Isso Mas pode ser um quadro maior Com mais elementos, né? Como esse aqui Que tem flores Tem o vaso Tem a grama Você fez também Ao redor, né? Uma borda, né? Uma borda Também Aí você Vai surgindo assim Quando você tá fazendo Eu não tinha feito essa borda Mas aí você tem aquela necessidade Você sentiu, né? É, eu falei Não, é que precisa Precisa de um acabamento É, precisa de um acabamento Entendeu? Aí é assim Aí vai surgindo Dois tipos de lã, né? Uma mais fofinha É Porque na verdade Aí eu ia fazer ele colorido Mas aí depois eu desisti Coloquei o azul E aí foi assim Agora deixa eu mostrar aqui Ó, tá vendo? Já preenchi Tudo Aí essa parte Que eu falei pra deixar aqui Vai dar um nozinho Só pra segurar Na parte de baixo Tá? E daqui a gente já sobe Ó Então uma vez só Ó Girou Tá? Aí você já faz o contorno aqui A mesma coisa Sem empurrar Mas você pode também começar assim Já cruzando É, já vai cruzando Já vai desenhando Já vai desenhando E claro, não precisa ser uma coisa muito certinha Aqui eu tô começando a fazer o zigue-zague Mas não precisa, tá vendo? Você pode jogar pra lá Peraí Deixa eu abrir aqui mais Entendi Ó E também Essa questão do preenchimento Vai variar Se você quer fazer mais, né? É Se você quer fazer certinho Como da borboleta Da borboleta eu fui certinho, né? É É Preenchendo pra cá Alinhado Alinhado, isso Agora aqui Eu já não quero fazer assim É um zigue-zague meio assim Aqui, né? Aqui na verdade Eu fiz o contrário do que eu tô fazendo aqui O pássaro eu deixei aparecendo a madeira Muito legal também E a volta que eu trabalhei com Isso que é bacana Que você trouxe essa variedade Dá pra ver que É, que dá pra fazer várias formas, né? É, é diferente E aí aqui Ali é como se o fundo, né? Tivesse mais Mais atrás Ou O fundo do quadro Mais pra frente Aí dá essa Fica diferente Ó, tá vendo? Não tem Você vai de um lado pro outro É, o legal é não ter ordem, né? Não ter o padrão Isso Indo, aleatório Preenchendo O parafuso O parafuso não O prego que você passou Você passa? Pode passar de novo? Pode, pode Só que quando você passa muitas vezes Vai descendo, né? Entendeu? Você pode até fazendo mesmo Você sentir que ele tá Você dá uma puxadinha pra baixo E... No máximo duas vezes, né? Só porque Pra tampar o buraquinho Que você achou necessário E mantém no desenho Não vai meter pra fora É, não A vantagem de vir pra cá Pra cá, já É, não Aí não dá Aí erra tudo É Aí não vai ter que cortar a linha, né? Tem que se desfazer É, isso aí Tem que se desfazer A linha tem que ser inteira, né? Isso Você não fica Claro, se acabar a linha Você faz um nozinho ali Ó, tá vendo? Já ia errar aqui, ó Tá vendo? A gente tem que ficar ligado É, tem que prestar aqui Tem que ir por dentro Imaginar o ar interno, né? Isso E vai preenchendo Vai olhando o que que tá faltando Onde não passou É, onde não passou Aqui eu já não vi muito Onde já tá bem, né? Aqui o chefe não tá bem riscado Isso Vai voltar por lá Aqui eu vou passar nesse Porque tem que fechar todos esses cantinhos Claro, é E aí você já pode ir preenchendo Aqui em volta também, ó Pra ele ficar Mas diz o que você vai fazendo Você vai orando Vai colocando a família toda Isso Isso, é Porque nessa hora A gente só pensa em coisas boas, não é? Vai agradecendo a Deus A gente tem que pensar em coisas boas Faz pra alguém que você ama também, né? Também, é Então gostou disso Já fazer pra quem você vai dar O dia das mães tá chegando, né? A pessoa que vai receber o presente, né? O dia das mães tá chegando O dia das mães Ele tem idade especial Faz um coração Faz uma coisa legal Escreve mãe Escreve mãe Eu te amo Eu acho que... Mãe é uma palavra bacana Que é pequena Isso, é Rápido que faz O molde tem na internet, né? Tem tanta coisa É, você acha E até mesmo Você pode até fazer também É, riscando Quem tem dificuldade de fazer É, quem tem dificuldade Já procura na internet que tem Às vezes uma revista Tem uma figura bacana Uma revista Às vezes vê uma figura Num livro Ou, né? Isso aí Preencheu aqui Ela tá ainda agora nos cantos É, eu vou fazendo as bordas Tá vendo? As bordinhas pra dar uma fechadinha É, pra fazer o contorno do... Que é a mesma coisa que eu fiz embaixo Tá? Mas se você sentir necessidade, ó Aqui eu não passei Pode jogar aqui também E volta Colocar mais É Desse Pra encontrar os trabalhos da Jéssica Entra aonde? Vai aonde? Olha, tem o Facebook Né? Que é uma fuaxi Que tem o blog Também Tem o Instagram Tem o YouTube Você trabalha com feiras? Você trabalhou em feiras? Já, já Eu já trabalhei em feiras Agora eu tô até um pouco parada das feiras Porque não tá dando pra fazer Mas Mas sempre que tem Eu participei da minha artesanal Em São Paulo Que eu sempre Gosto muito dessa feira É muito boa É Porque é bacana que tem uma troca, né? Ali Você aprende Sim, é E é tanta gente que faz Conhece muito bacana E você troca ideias, sabe? É muito bacana Pode É Riscar uma técnica nova Isso também Conhecer uma técnica nova É E às vezes uma técnica que não tem nada a ver Com o que você faz Te dá uma ideia Pra você fazer uma coisa diferente No que você faz É Isso é muito bacana Eu gosto muito Por isso que eu gosto sempre de participar de feiras É muito legal Então aí é nosso pássaro Colorido Divertido Cheio de alegria Ficando pronto Criando um corpo, né? Criando uma carinha Isso E aí Depois aqui o acabamento O que a gente faz? A gente leva Até aqui Pra terminar aqui A gente dá um nozinho Uhum Tá? Perfeito Tá aí Então você que assistiu aqui Arrisca em casa Às vezes a gente fica assim Ah, não vou fazer Eu não consigo Ela faz Parece uma facilidade Mas se eu vou fazer Eu vou fazer tudo errado Já começou errado Não pense que você vai conseguir Pense que você vai conseguir Pense pra frente Pense com fé, né? Fé é aquilo A gente não vê Isso aí Mas se a gente acreditar Dá certo Então a Arrisca Ela veio aqui Com todo o amor e carinho Pra dividir isso com a gente Então é bacana você também colocar em prática Deus te abençoe Obrigada, viu? Obrigada a vocês Adoro vir aqui Lindo aqui os desenhos Obrigada Então vai voltar mais, tá? Ó, eu vou voltar Daqui a pouquinho Pra bater um papo Com as mulheres aqui Abençoadas Sobre essa questão de estética, né? Do rosto Tratamento Cuidado Se você tem alguma curiosidade E tem alguma questão Manda pra gente Voltamos já com mais Espaço Feminino Que bacana o programa de hoje Muito especial Estar aqui com a Raquel Fazendo tratamento de Como é mesmo? Micro agulhamento E a nossa Nivea Que foi a pessoa que recebeu Os cuidados E dá pra ver no rostinho dela A marca, né? Que fica o tratamento Pra gente ver Porque é um tratamento Que não é superficial Ele vai no nível mais profundo Mas vai ficar ainda cada vez mais bonito E vai continuar Que é um tratamento Que é bacana você ter É, tem que dar continuidade É o tratamento De acordo com as sessões E necessidade da pele E aqui a Daiane Que vai cantar daqui a pouquinho Teve experiências, né? Tive Eu não fiz muita coisa assim No rosto, não Tava conversando com elas Sempre de costume Eu fazia Fazia E tem que fazer de novo, né gente? Faz tempo em quando faço Limpeza de pele E fazia o peeling químico Que também Eu acho que é bem leve E eu sentia a minha pele Já outra coisa Uma coisa leve Existem outros tratamentos Só massagens Drenagens Tantas coisas bacanas Drenagem já fiz Carbox Se você tiver curiosidade Procure um especialista bacana Que vai te abençoar Não faça sozinha não Pra não acontecer nenhum acidente Eu quero mandar um beijo pra você Agradecer a presença de todo mundo E principalmente você que nos assistiu Deus te abençoe Vamos de música? Vamos Vem pra cá Vamos cantar Senhor, eu te amo Essa você sabe já, né? Eu sei Do que me adianta ganhar o mundo inteiro E perder minha alma Não quero perder tempo Com coisas tão banais Quero estar no centro de Tua vontade Quero Te adorar De todo meu coração Senhor, eu quero estar em santidade Quero declarar pra todo mundo ouvir Senhor, eu vim aqui Senhor, eu vim aqui Só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui Só pra Te exaltar Senhor, quero dizer que eu Te amo Te amo Te amo Senhor, eu vim aqui Só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui Só pra Te exaltar Senhor, quero dizer que eu Te amo Te amo Te amo Do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha alma Não quero perder tempo Não quero perder tempo Pra todo mundo inteiro e perder tempo Todo mundo ouvir Senhor, eu vim aqui Só pra Te exaltar Senhor, eu vim aqui Só pra Te exaltar Senhor, quero dizer que eu Te amo Te amo Senhor, eu vim aqui Só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui Senhor, eu vim aqui Só pra Te exaltar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, quero dizer que eu te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, quero dizer que eu te amo Te amo